O LONGUM O LONGUM O LONGUM O LONGUM Precisar 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 Fritar 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 Responda 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Rir 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 Fic 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 Usar 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 Air Are Usar Air-Nave Air-Nave Boa 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 Longum Precisar Precisar Fritar Fritar Responda Responda Dedo do pé Dedo do pé Rir Rir Fique Fique Usar Usar Air-Nave Air-Nave Boa Boa Mãe 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 Placa 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 Mentira 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 Dentista 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 Escolher 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 Vitória 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 Castanho 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 Puxares 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 Mesa 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 Cicard de pé Cicard de pé Cicard de pé Cicard de pé Mãe Mãe Placa Placa Mentira Mentira Dentista Dentista Escolher Vitória Vitória Castanho Castanho Puxares Puxares Mesa Mesa Ficar de pé Ficar de pé Bonita 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 Faca 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 De volta De volta De volta De volta De volta seco 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 viver 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 presente 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 saia 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 Fresco 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 Viagem 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 Aprender 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 Bonita Bonita Faca Faca De volta De volta Seco Seco Viver Viver Presente Presente Saia Saia Fresco 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 Viver 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 Aprender Aprender Aguard 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 Claro 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome ervilha 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 borboleta 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 casar 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 cola 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 pintura 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 preencher 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 peixe 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 aguarde aguarde claro claro com fome com fome com fome ervilha ervilha borboleta 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 Pintura Preencher Pais Pais Cura 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 Assar 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 Obrigado 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 Alto 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 Prisão 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 Costeleta 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 Osso 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 Orar 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 Choro 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 Boca 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 Cura Cura Assar Assar Obrigado Obrigado Alto Alto Prisão Prisão Costeleta Costeleta Osso 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 Orar Orar Choro Choro Boca 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 Muito 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 Toque 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 Cedo 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 Serpente, serpente, serpente. Latido, 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 latido. Oficial. Oficial, oficial, oficial. Cinzento, 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 cinzento. Pegar. 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 Em. 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 Muito. Muito. Toque. Toque. Cedo. Cedo. Verbeiro. Verbeiro. Serpente. Serpente. Latido. Latido. Oficial. 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 Cinzento. Cinzento. Pegar. Pegar. Em. Em. Comprar. 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 Bode. 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 Guarda. 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 Selvagem. 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 Transportar. 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 Vegetal. 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 Bicicleta. 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 Bolsa. 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 Lição. 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 Encontrar. 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 Comprar. Comprar. Bode. Bode. Guarda. 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 Salvagem. Salvagem. Transportar. Transportar. Vegetal Vegetal Bicicleta Bicicleta Bolsa Bolsa Lição Encontrar Encontrar Mover 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 Pimenta 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 Caminhar 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 De gás De gás De gás De gás De gás Bravo 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 Desculpa 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 Escova 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 Porta 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 Doente 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 Fumaça 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 Mover Mover Pimenta Pimenta Caminhar Caminhar Ligaz Ligaz Bravo 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 Desculpa 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 Escova Escova Porta 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 Doente Doente Fumaça 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 Segredo 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 Erro 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 Por aí Futebol 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 Refeição 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 Negrau 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 Louco 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 Sobrinho 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 Conversa 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 Segredo 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 Erro 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 Contagem 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 Por aí Por aí Por aí Futebol Futebol Refeição 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 Degrau 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 Sobrinho Conversa Conversa Depois dê Depois dê Depois dê Depois dê Agora 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 Colfinho 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 Cofinho Terminar 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 Torre 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 Rhin 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 Gis 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 Volhaibol 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 Comer Medo 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 Depois de Depois de Agora Agora Colfinho Colfinho Terminar Terminar Torre Torre Rã Rã Giz Giz Volaibol 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 Comer Comer Medo Medo Tubarão 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 Esperança 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 Falar 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 FORTUNA FORTUNA PRETO PRETO VAI 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 CAFUD AMANHA CAFUD AMANHA CAFUD AMANHA CACER AMANHA Mão 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 Policial 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 País 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 Tubarão Tubarão Esperança Esperança Falar Falar Fortuna Fortuna Preto Preto Vai Vai Café da Manhã Café da Manhã Mão Mão Policial 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 Atrás Bravo 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 Tio 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 Sozinho 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 Carne 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 Floresta 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 Florent Florent Exposição Nublado 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 Atrás Atrás Bravo Bravo Tio Tio Sozinho Sozinho Carne Carne A floresta A floresta Corre Corre Avô Avô Exposição Exposição Nublado Nublado Amor 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 lavar apreciar 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 carne de porco carne de porco carne de porco carne de porco jardim 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 interruptor 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 a régua a régua a régua a régua a régua somente 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 a régua a régua a régua a régua pato senhorita 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 amor 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 lavar 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 apreciar 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 Interruptor. Régua. Régua. Somente. Somente. Pato. Pato. Senhorita. Senhorita. Golpe. 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 Sobrinha. 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 Lento. 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 Ombro. 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 Dar. 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 Caderno. 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 Móriu. Móriah. 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 Messain. 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 Maçã Nadar 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 Mau 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 Golpe Golpe Sobrinha Sobrinha Lento Lento Ombro Ombro Dar Dar Caderno Caderno Memória Memória Meçã Meçã Nadar Nadar Mau 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 Cor 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 Dança 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 Esper Esperar 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 água 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 fêmea 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 vejo 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 concede 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 doce 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 experimentar experimentar cor cor dança dança escrever 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 esperar esperar água 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 fêmea 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 vejo vejo com 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 doce experimentar experimentar chão 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 rato 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 sala de aula sala de aula sala de aula sala de aula inferior 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 nariz 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 Crida, Crida, Ambos, 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 Compreendo. Compreendo, Compreendo, Compreendo. Almoço, 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 Almoço. Vender, Vender, Vender. Chão, Chão, Rato, Rato. Sala de Aula, Inferior, Inferior, Nariz, Nariz, Querida. Crida, Ambos, Ambos, Compreendo. Compreendo, Compreendo. Almoço, Almoço, Vender. Ver, 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 Ver. Porco, 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 Ampla, Ampla, Ampla. Ampla, Ampla. Cortar, 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 Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Dormir, Dormir. Dormir, Dormir, Dormir. Dormir, Coassar, 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 Amiga. Amiga 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 Sonho 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 Sanduíche 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 Ver Ver Porco Porco Ampla Ampla Cortar Cortar Rápido Rápido Dormir Dormir Coçar 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 Amiga 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 Sonho Sonho Sanduíche 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 Joquita 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 Rompers 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 Repousa Reposa 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Chuteiras 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 Acertar 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 Chapéu 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 Verátu 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 Olho 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 Enfermeira 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 Juquita Juquita Rompas Rompas Reposa 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 Com licença Com licença Chuteiras 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 Acertar Acertar Chapéu Chapéu Verátu 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 Olho 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 Enfermeira Enfermeira Gato 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 Certo 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 Coelho 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 Cotovelo 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 Caro 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 Buraco 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 Humano 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 Descansar 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 Val 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 Vumverum 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 Gato Gato Certo 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 Coelho Coelho Cotovelo Cotovelo Caro 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 Buraco 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 Humano Humano Descansar 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 Val 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 Bombeiro 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 Velozes 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 IMAGEN 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 MAT 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 MOEDA 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 FA情 FA情 Faço Faço Virar 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 Triste 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 Gritar 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 alegria alegria imagem imagem mate mate moeda moeda faça faça virar virar triste gritar gritar ouve um ouve um costa 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 azidar 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 língua 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 mosca 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 garfo velho 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 pão 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 professor 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 Trancar 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 Ventoso 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 Costa Costa Azidar Azidar Língua Língua Mosca Mosca Tarfo Tarfo Velho Velho Pão Pão Professor Professor Trancar Trancar Ventoso 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 Vestem 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 Dirigir 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 Grande 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 Forte 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 Juntos 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 Punt 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 Vient Vente 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 Clima 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 Romance 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 Vestim 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 Dirigir Vestim 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 Juntos Juntos Ponte Ponte Dente Dente Clima Romance Romance Ter Ter Orgulho 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 Contar 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 Pobre 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 Sorriso 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 Músculo 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 Avô 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 Manter 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 Calça 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 Uralha 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 Pugaço 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 Orgulho Orgulho Contar Contar Pobre Pobre Sorriso Sorriso Músculo 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 Avô 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 Manter Manter Hora Calço Calça Oralha Orelha Pugaço Pegaço Pegaço Certific grapes peito peito estude 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 exame 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 socorro 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 pequeno 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 veja 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 pai 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 pe 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 lápis 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 saltar 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 peito peito estude 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 exame 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 socorro socorro e 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 lápis 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 saltar 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 passar 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 caneira 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 pôr 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 ilfantz 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 cheio cheio watts 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 joelho 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 tigela 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 bombear 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 passar 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 cadeira cadeira pôr pôr elefante elefante cheio 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 watts watts skate pát 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 joelho 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 tigela tigela bombear Bombear Leite 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 Livro 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 Camisa 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 Visita 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 Fábrica 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 Ótimo 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 Ler 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 Vivo 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 Leite Leite Livro Livro Camisa Camisa Visita Visita Fábrica Fábrica Ótimo Ótimo Sentar Sentar Ótimo Ótimo Ler Ler Vivo Vivo Venha 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 Mandares Mandar 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 Conhecer 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 Ensinar 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 Patrão 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 Geleia 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 Jovem 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 Grosso 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 Urso 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 Mudança 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 Venha Venha Mandar 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 Conhecer 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 Ensinar Ensinar Patrão 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 Geleia 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 Jovem Jovem Grosso Trude Música Grosso 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 Ausente, 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 ausente. Entsch, 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 entsch. Ódio. 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 Estômagun. 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 Coronograma. Coronograma. Cronograma Cronograma Frumiga 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 Pausa 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 Trabalho 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 Rocha 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 Facium 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 Ausente 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 Antes Ódio 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 Estômago 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 Cronograma 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 Rocha Rocha Fácil Fácil Ferver 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 Cavalo 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 Bra, bra Cavalo. Baixo. 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 Tesouras. 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 Fora. 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 Novamente. 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 Arroz. 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 Sujo. 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 Leva. 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 Ferver. Ferver. Verifica. Verifica. Cavalo. Cavalo. Baixo. Baixo. Tesouras. Tesouras. Fora. 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 Novamente. 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 Arroz. Arroz. Sujo. 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 Leva. Leva. Desenhar. 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 Sangue. 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 Azul. 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 Tênis. 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 E imenso, e imenso, e imenso, e imenso. Elugio, 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 alta, baixa, 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 baixa. Bajsa Prata 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 Dzniar Dzniar Sangue Sangue Azul Azul Tênis Tênis Dizer Dizer Tor Tor Imenso 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 Elogio Elogio Baixa Baixa Prata Prata Morrer 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 Gravata 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 Flor 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 Preocupação 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 Esporte 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 Convite 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 Apagador 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 Ponto 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 Enviar. 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 Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Morrer. Morrer. Gravata. Gravata. Flor. Flor. Preocupação. Preocupação. Export. Export. Convite. Convite. Apagador. Apagador. Ponto. Ponto. Enviar. Enviar. Para trás. Para trás. Corpo. 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 Verde. 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 Vezibol. 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 Hagia. 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 Seg. 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 Segue. Segue. Difícil. 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 Mensagem. 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 Filho. 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 Osso. 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 Bambida. 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 Bebida. Bebida. Corpo. Corpo. Verde. Verde. Vezibol. 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 Hacchia. Hacchia. Segue. Segue. Difícil. 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 Mensagem. Mensagem. Filho. Filho. Osso. Osso Bebida Bebida Volta 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 Polgás 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 Frio 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 Dinheiro 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 Através 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 Legal 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 Tartaruga 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 Médicum Médicum Médico Médico Cozinha 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 Anel 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 Volta 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 Polgás 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 Frio 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 Dinheiro Dinheiro Através Através Legal Legal Tartaruga Tartaruga Médico Cozinha Cozinha Anel Anel Braço 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 Colocar 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 Crescer 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 Aluna 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 Voto 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 Fraco 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 Feliz 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 Amarbo 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 Xantar 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 Cantar. Braço. Braço. Colocar. Colocar. Crescer. Crescer. Aluna. Aluna. Voto. Voto. Fraco. Fraco. Feliz. Feliz. Amarbo. Amarbo. Chantar. Chantar. Cantar. Cantar. Votato. 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 Peepa. Peeper. 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 Casal Casal Contra 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 Pescoço 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 Quente 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 Leão 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 Pergunte 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 Herói 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 Batata Batata Pipa 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 Casal Casal Contra 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 Pescoço 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 Quente Quente Leão Leão Cão Pergunte 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 Tia 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Molhado 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 Péle 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 Amarelo 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 Palco 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 perna 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 filha 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 frango 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 feio 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 tia tia jardins lógico jardins lógico molhado molhado pele 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 amarelo 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 palco 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 perna 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 filha 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 frango 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 feio 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 chegado 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 Chegar Vaca 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 Cozinhar 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 Gostar 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 Relógio 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 Ponte 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 Academia 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 Quer 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Cutar 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 Chegar Chegar Vaca Cozinhar Cozinhar Gostar Gostar Relógio Relógio Ponto 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 Academia 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 Quer 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Clutar Clutar Empurra 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 Pega 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 Dedo 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 Doses 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pensar 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 Açúcar 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 Comida 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 Fino 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 Família 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 Empurrar Empurrar Pegue Pegue Dedo Dedo Doses 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 Eu vou Eu vou Pensar Pensar Aкой A Su Clóvel Há Cade S Begin As Sangue Drótico No Família